O que será que eu pinto agora? Fiz uma paisagem, um sol, um mar, quer dizer, parece um mata verde, é bem que o mar às vezes é verde. Ah, vou desenhar um dinossauro. É, um dinossauro verde, bem grandão, e assustador, claro. Olha meu dinossauro, gente, se bem que não coube a cabeça dele, eu passei outra folha. E agora o que eu faço? A cabeça do dinossauro, claro, ai, que memórias. É, a cabeça até que ficou legal, mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisa. Ah, eu posso fazer um cenário pro meu dinossauro. E por onde eu começo? Um céu! Isso, um céu. Ih, ótima ideia. Deixa eu ver o que cor tem aqui. Nossa, mas o meu azul é escuro. Eu preciso de azul claro pra fazer o céu. É, porque eu quero fazer o céu de dia. É, o céu de dia é azul claro. E agora? Lembrei de uma coisa que a minha professora disse. Ela falou que eu poderia misturar as coisas pra chegar em outras, mas... Quais? Ai, 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 ai. Lá vou eu pra internet. Vamos lá pro Google. Vamos lá, internet. Funciona. Ah, ah. Então é isso. Pronto. Já sei que mistura fazer. Ih, ah, desligar o computador, né? Ih, hi, hi. Tá bom. Eu tenho as tintas. E eu tenho os meus papéis. E eu tenho pincéis. Mas onde eu vou misturar essa tinta? Eu preciso do azul escuro. E do branco. Ih. Se eu pegar uma panela lá da cozinha, a mamãe me pega. Nas tampinhas, não dá. Pra fazer um céu bem grande pro meu dinossauro, eu preciso de muita tinta. Onde que eu vou misturar tanta tinta? Só tem um lugar grandão, onde eu posso misturar muita tinta. E depois eu lavo tudo. Já sei. Aqui vai ser perfeito. Ficou meio aguadinha, né? Ah, tem bolha? Será que tinha sabão nessa água? Sim. Bom, vou pegar um potinho. Vou pegar um pouco dessa mistura pra ver se dá pra fazer o céu. Vou colocar tudo aqui. Mia, mamãe mandou avisar que a banheira tá pronta pro seu banho. Ah, já vou. Você viu a Maggie? Não vi, não. Ah, tá bom então. Vou lá tomar meu banho. Se ver a Maggie, depois você me avisa. Pode deixar. O meu banho vou tomar. O meu banho vou tomar. Ah, tá um calor. Tomar banho nessas horas é tão bom. Deixa minha toalha aqui. Nossa, que coisa estranha dessa água. Bom, deve ser algum sabonete novo, né? De repente, algum aroma refrescante. Nossa, que legal. Bem azul. Vamos lá pular nessa água, né? Tudo pronto. A cabeça do meu dinossauro, o corpo do meu dinossauro, uma paisagem e um céu. Bom, pelo menos eu tentei fazer um céu. Nem sei dizer qual ficou mais bonito. Agora vou esperar secar aqui. Meus quadros lindos e maravilhosos. Depois vou mandar até emoldurar. Que banho. Esse banho foi um tanto quanto diferente. Parece que foi o melhor banho que eu já tomei. Tava uma água tão macia. Foi até estranho. Que nada. E aí eu sonhei que tinha um bolo gigante na festa, gente. E acredito que era só meu. Mas foi estranho porque não tinha nenhum convidado. Sério? Sério? Nem parecia uma festa. Que estranho. Muito esquisito, né, Lia? E... Gente, o que é aquilo ali? É um ET? Mas ETs não são verdes? Gente, não sabe que bicho é aquilo. Por que você está vendo tão estranho? Gente, de uma coisa eu tenho certeza. ETs não são azuis e não falam a nossa língua. Eu vou conseguir um quarto, é um bicho? Me espera. Eu vou com vocês, meninas. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. O que é que vai? Me espera. Ele sumiu? Não estou vendo mais. E cadê a Lia? Isa. Agora você me lembrou. Perdemos a linha de vista. Não! Vamos procurar. Não, deu medo. Eu vou morrer de cansaço. Meninas? Meninas? Lia! Me espera. Ela não sabe seu nome. Sumiu todo mundo. E eu ainda não sei pelo que elas estavam correndo. Ali é ela, gente. O que ela está fazendo? Acho que está tentando contato com o povo dela. Nossa. O que será que vai acontecer? Não sei, Lia. Gente! Não fuja! Sou eu, a Mia! A Mia? Nossa! Vamos lá! O que aconteceu com você? Comigo? Ahn... Estou cansada, né? Vocês correram tanto. Corri também. Meu pulmãozinho não aguenta tudo isso. A gente não está falando disso. Você não se olhou no espelho, não? Me olhei ontem e estava linda. Continua sem entender. Vai ver se é a fantasia de carnaval dela, né? Melhor não criticar. Você acha? Não sei. De repente pode ser. Está muito esquisitinha, Mia. Gente! Olha a minha pintura de céu. Linda, né? Ah, Maggie, desculpa, mas não dá para olhar sua pintura agora, não. É, a gente está preocupada com outra coisa. Preocupadas com o quê? Misericórdia, Mia! Você está azul. Eu estou azul? Que história é essa? Azulzinha da Silva? Está da cor do meu céu. Hã? Quê? Vamos olhar no espelho. Acho que ela já se viu. Ah, eu estou azul. Eu disse? Então não era fantasia de carnaval. Maggie, você sabe dizer o que foi que aconteceu com ela? Eu não. Só sei que ela está muito parecida com a minha pintura, né? Onde é que você estava, Mia? Eu estava tomando banho. É, tomando banho? Mas precisamente onde? Na banheira. Ah, é? Que horas? Não fazem nem cinco minutos que eu saí de lá. Ah, é? Que coisa, né? Minha nossa. Gente, eu acho que tem alguém me chamando lá fora. Eu não ouvi nada. Eu ouvi. Vai ver, é o carro do sorvete. Eu já vou sem o carro do sorvete. Quer dizer, seu sorveteiro. Já vou. Oh, gente. Aconteceu uma coisa muito esquisita agora. A banheira estava cheia de tinta azul. A mamãe está limpando até agora. Você sabe me falar o que aconteceu? Maggie! Vamos atrás dela. Maggie! Não fui eu. Maggie, eu tenho que falar sério com você. Como é que você pinta sua irmã de azul? Mas eu não pintei. Eu pintei a banheira. Quer dizer, a água. Quer dizer, o céu. Ele ficou tão lindo. Você não quer ver, não? Maggie! Desculpa. Você pintou sua irmã de azul. Por que você está rindo? Você está azul. Por culpa sua, né, Maggie? Não foi porque eu quis. E agora? O que eu vou fazer? Dar banho químico? Maggie! Eu não quero ficar azul pra sempre, Maggie. Dá um jeito. Ih, menina. Tem que tirar a lavanderia, então. Eu não dou conta de limpar todo esse azulão. Eu vou ficar assim pra sempre. Não, não vai, não. Não? Não. Sabe por quê? Porque a sua irmã vai te dar um banho. Vai tirar toda essa tinta. Agora, né, Maggie? Banho? Eu tenho que entrar no banheiro com ela pra tirar a tinta. Mexa com água, sabão. Exatamente. Tira esse azul de mim, Maggie. Vamos comigo? Vamos. Felipe! Menina, você tá tão azul que tá confundindo até com a parede do banheiro. Estrega direito isso aí, Maggie. Eu tô esfregando. Já é um sacrifício tão grande que tá aqui me molhando inteira. Parece que essa tinta não sai, Mia. Não. Mas fica fria. Um dia a gente tira tudo. Gente, enquanto eu termino de tirar toda a tinta da Mia, quer que você olhar duas cartinhas fofíssimas que a gente recebeu? Fica aí olhando, tá? Vou terminar isso aqui. Gente, olha essa cartinha da Rafaela. Ela tem seis anos e mandou esse desenho lindo pra gente. Ficou muito bonito o seu desenho, hein? Ela também mandou uma cartinha. Olha que amor. Rafaela, um grande beijo. A gente amou a sua cartinha, tá bom? Outra cartinha que a gente recebeu com muito carinho é da Mariana Bold. Ela fez esse desenho muito fofo pra gente. Gente, olha que desenho legal, hein? Tô precisando ter umas aulinhas de desenho com você, hein? Muito legal. Muito obrigada pela cartinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.